2 Luiz Felipe Pena, Rádio Clube, 3 Lucas Cicelino, Rádio Clube, 4 Caio França, Rádio Clube, potenciado por uma parte do hotel, 5 João Pinto Ladaújo, César em Mato Grosso, 6 Leonor Ien da Silva, Florek, potenciado por C. Jovel, 7 João Pedro Lima, Rádio Clube, balizamento de Matheus Cruz, a Pansão Campeão do Oeste, segunda série, balizamento conferido, série liberada, o cenário geral, formou o Correios. A última chamada da premiação, Melena Gabriela Silva, Bianca Daniela Marais, Fernanda Gomes Ceridonio, Pedro Henrique Gomes, Luiz Felipe Torreiro e Vitor Hugo Bastos. A premiação será feita logo após a prova que está em andamento. Alcai! 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 E aí, caiu! Valeu, Anjo! Valeu, Jorginho! Premiação. Valeu, Jorginho! Valeu!